O levantamento realizado pelo Instituto de Economia Agrícola da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo indica uma expansão de 2,3% na área cultivada para a safra de verão de grãos 2016-2017 que abrange as culturas de algodão, amendoim das águas, arroz, feijão das águas, milho, soja e sorgo granífero das águas. Na produção foi registrado um aumento de 3,6%. A previsão é ultrapassar 6.220.000 toneladas de grãos em comparação ao mesmo período da safra passada, sendo esperado pequeno ganho de produtividade de 0,3%. Gustavo D'Angelo para o SBA.